Hoje eu contratei 10 ladrões pra tentar me roubar Se eles conseguirem passar pelos 5 níveis dentro dessa casa e roubar o pote de mel no final, vencem Cada sala que eles passam ficam mais próximos do mel, mas os desafios mais difíceis O primeiro nível é a pedra, papel, tesoura Quem vencer de mim, entra na casa Quando eu era criança, fui campeão de pedra, papel, tesoura no meu colégio Vão ter que ter muita sorte pra ganhar de mim, hein? Deixa comigo, eu sou profissional nisso aí É, Nathana, não tem pra onde correr agora, cara Vamos lá, vamos lá Pedra, papel, tesoura Não! Não! Perdeu, ladrão Próxima! Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah, pode ir Muito bem, Anabelle, você entrou no terreno, mas não na casa Se quiser entrar é só pegar aquele queijinho ali Mas cuidado com as ratoeiras Pode deixar comigo, você vai perder seu pote de mel, seu pão com ovo A Colmé é forte? Vamos lá, Anabelle Esse queijinho é meu Peraí, peraí, você já sabe do nosso show? Tá tão por aí e o segredo da Colmé Colmé é forte! Pode ser o pão do Pólin, eu quero muito encontrar cada um de vocês e aproveitar pra bater aquela foto Aponta a câmera pra esse QR Code aqui ou clica no primeiro link na descrição pra conferir se eu já tenho data marcada na sua cidade Mas corre, porque os ingressos estão voando Vejo vocês no teatro Ah, ah! Mas só foi por pouco Tá quase, tá quase, tá quase Quase! E essa é a nossa arma secreta? Boa, Brunana! Júlia, pode vir Ah é, Anata Eu que fui campeã de pedra, papel e tesoura na minha escola Hum, tá bom, tá bom, vamos lá Pedra, papel e tesoura! Não, eu não acredito! Todos os meus treinos foram inúteis Chegou minha vez Vamos lá, Maria, é só pegar aquele queijo ali, ó Preparada? Ratoeiras? Você não me falou nada sobre isso Uai Eu fiz minhas unhas hoje, eu não vou correr esse risco não É... Tá bom Essa foi fácil Próximo! Ah, esses ladrões estão muito Nutelinha Se logo no nível 2 das ratoeiras alguns já desistiram Imagina nos próximos níveis até chegar ao Mel Mas só um ninja pode ser o grande vencedor Aê galera, vocês estão muito meu patinho, hein? Ai, só tô tirando pedra com o Mel Tá dando certo Sua vez, Marcelinho Beleza, Anata, só um minuto Irmão, bota papel, tu vai ganhar 1, 2, 3, rumo ao Mel Preparado, Natan? Pode vir, meu patinho, pode vir Pera, papel e tesoura! Vamooooooos! Tchau, galera Como é que... É, vocês vão ver então, né? Vocês vão ver... É! Vamo lá, Marcelinho, só pegar o queijo, campeão! Ai, meu Deus, ratoeiras... Não segue Ratoeiras? Ratoeiras? Meu Deus Ratoeiras? 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 Ah! 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 20 ratoeiras, mas o queijo tá ali Ai, eu vou conseguir Ah! 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 Consegui, garoto! Consegui pegar o queijo! Consegui! O verdadeiro guerreiro mandou muito, Marcelinho! Aê, Marcelinho, nível 3! Ufa! Tá, mas o que que é isso aqui? Carne suculenta! Os cães adoram! Ó, tem vários dos nossos amiguinhos ali dentro, Marcelinho! Se você conseguir passar sem deixar nenhum comer as suas carninhas, o próximo nível é seu! Tá bom, então! Ah, amigão! Os cachorros! Mas eu tenho uma tática! Vou cobrir a carne! Meu cadastro se desamarrou! Ah, mas tá de boa! Vou amarrar! Ai, não! Ela pegou o bife! Oh! Oh, Gustavo! Lambeu ali, lambeu! Desclassificado, menos um ladrão! Os meus ancestrais Ó Tati, sabia que você só tem uma chance pra vencer, né? Eu sou da família Jack Chan, eu só preciso de um Desculpa, ancestrais, fica pra próxima Machadinho O fim é triste, mas esse é só o meu começo Pedra com a tesoura Vai, vai, pode ir Vamos lá, Machado Agora 50 rastos Pode deixar, só no tipo da ele, meu pai com uma rocha É tranquilo, cara, tem certeza? Sério, é de boa mesmo A rocha também se machuca A rocha também grita, rocha também grita A rocha também grita A rocha também grita Opa, rachadão Ó, cuidado com essas carnes aí, hein Pode deixar, que é pitbull de raça Tá bom Tá bom Cachorrinho mais forte Cachorrinho mais forte É isso aí, é isso aí É isso aí, é forte Esse próximo desafio, até demais Só você seguir os tatames, você chegar lá Ah, então tá bom Vem, querido, não vai te passar Oi, tudo bem? Vai, Machado, vai Vai, ó, ele é faixa preta Faixa preta eu tenho Tá, tá, vamos, vamos Vamos, eu vou passar Natan, peraí Não deu Eu falei pra ti que tu não ia passar Ei, Madruguinha Eu não vim pra perder O Machado foi na sorte Eu vou na técnica Vamos ver, como eu disse Até o terceiro ano do ensino médio Foi só vitória Pedra, pé, tesoura Pedra, pé, tesoura Pedra, pé, tesoura Que isso, Zé? É técnica mesmo Você veio da onde? Eu vim de Nárnia Pedra, pé, tesoura Ó, um bom oponente, tá, de fato Foi uma honra, Colmeia Valeu, Madruguinha de Nárnia Vamos lá, Eric Vambora, Natan Será que tem algum unicórnio junto com o poste de mel? Vamos lá, vamos lá, idão, senhor Eric Pedra, pé, tesoura O que que é isso aí? Agulha? Olha pra baixo, Natan Genial Tá, tá Mas agora Quero ver passar pelas ratoeiras Tem mais de 50 aí, Zé? Realmente Seria difícil Mas não pra um ninja aqui Que ninja o que, rapaz? Isso aqui é a vida real Natan, desde pequeno Eu vejo filmes de samurais e de ninjas E esqueceu Eu sou formado em Cobra Kai Dá-lhe então, mestre Shifu Olha e aprende Tá parecendo o emoji Olha lá Ih, ih, olha lá Doce como mel do pó Então, Natan Eu só tenho que passar por eles Sem deixar eles pegariam os bifinhos, né? Corre Só um minuto Esse ninja tá cheio de graça, hein? É, é espertinho, espertinho Com licença Comeu toda a carne, Gustavo Cara, esse ninja tá com vermes Nossa, que fofinho que você é, hein? Ei, e você aí? Tá procurando alguma coisa? Tá tudo na minha barriga Muito fácil Essa foi moleza Fala, ninja Já fez a digestão, hein? Não, as carnes estão uma delícia Ah, espertinho, né? Ó Espero ver se encarar o sensei Val Pra mim não vai nem ter graça O sensei Val tem cara de ser gente boa Vai ser fácil passar dele Ah, é? Ah, mais um? Não vai passar, cara Foi mal, hein, sensei? Mas eu preciso daquele pote de mel Quer o mel? Vai ter que passar, menino Te peguei Valeu, coméia Caramba, ele passou mesmo E agora, câmera? Eu sou o grande campeão? Eu sou o grande ladrão? Cadê o mel, meu? Peraí Tudo depende da última ladra Se ela conseguir passar por todos os níveis Vai disputar a final com o ladrão Eric Esperei um pouquinho A última da fila E aí, Amanda? Você vai ganhar Quer perder? É, tá Pela pra tesoura Pela pra tesoura Aqui é N de Natan Natan loser Tá Ó, Amanda Essa aqui são os ratuês Você só tem que pegar aquele queijo ali, tá? Cuidado que tem Algumas armadas ainda De boa, velho Tem certeza? Aham Cuidado ali Amanda, você tá bem? Eu não tenho as mães, não passa nada Pela pra tesoura Ah, ganhei Pela pra tesoura Acho que eu tô ficando maluco Amanda, mandou muito Nível 3 Por acaso você gosta de cachorro? Cachorro de verdade? Sim Aham São 3 Aquele ali parece ser o mais bravo É nele que eu vou fazer carinho Ai, que bonitinho Oi Não vem Não vem Seria uma lambida Esses cachorros da confiança São bem treinados, né? Ai, comei Eu só quero esse pote de mel E aí, qual que é o próximo? Vem, vamos andar Vamos passar Vai lá, vai lá Você consegue? Então, é Sensei, eu vou ter que apelar Desculpa, cara Na moral Caramba, que carinha Ai, e agora? Vocês estão a um passo no pote de mel Cadê? É Tá vendo aquele pote de mel ali, ó? É só pegar ele Então, vamos nessa Peraí Assim Vem com o Rodrigão Valendo Vai não tentar fazer muito barulho, não Você consegue Olha a tática do Eric Olha a tática do Eric E aí, Amanda? Vambora, Amanda Você consegue O Rodrigão não... Eu tô sendo encurralado Nossa Nossa Não Menos uma vida Parabéns pra Ladra Primeiro lugar no pote de mel E pro segundo lugar Uma prancha Um skate E um óculos do canal Tá por aí Quê? Porque o roubo não compensa Até a próxima e... Fui! Não Mãe Mãe Mãe